Carnaval, litoral, carnaval legal. Atual campeã do carnaval, a Independente de Boa Vista, a Escola de Itacoari, em Cariacica, tem quatro títulos em sua história. E em 2020, levará para a Avenida uma homenagem à música Capixaba. O enredo é desenvolvido pelo carnavalesco Rob São Goulart. A música faz, emociona, sou Capixaba, o grande artista, a voz do povo vai ecoar, canta a Boa Vista. Então, a Boa Vista, em 2020, vai levar a música Capixaba para a Avenida. É um enredo que nós estamos valorizando a cultura Capixaba. Vão ter vários artistas, vários cantores, fazer um enredo descontraído, divertido, um enredo musical. E a gente vai botar isso aí na Avenida, com todo o axé, com todo o forró, com toda a música clássica, com todo o funk. E por aí vai. E quem está sempre me ajudando a tudo isso virar realidade é o Alex Alves. Eu sou da comunidade da Boa Vista e fui convidado em 2018 para estar desfilando na Boa Vista. E me apaixonei por essa escola e estou nela até hoje. Eu tenho que acompanhar as fantasias, para ver se está de acordo com o que o Robson desenhou. Então, o que eu faço? Eu vou nos ateliês, eu acompanho. Eu tenho alguns destaques que não moram aqui. Eu tenho um destaque que mora no Rio, eu tenho um destaque que mora na África. Entendeu? Então, ou seja, eles me mandam fotos para a gente estar sempre acompanhando para não sair do padrão e o Robson não desenhar uma coisa e sair outra. Entendeu? Então, também, a gente está sempre acompanhando isso. Bom, o Alex, ele é uma pessoa que está sempre me ajudando, então ele é o coordenador dos destaques. Então, ele está ali na missão de entregar o figurino de cada um, cobrar de cada um o ateliê que vai fazer. Ele está sempre visitando os ateliês e aquela cobrança da perfeição da fantasia. E esse é um trabalho que ele está desenvolvendo maravilhosamente muito bem. Então, a importância de uma pessoa responsável, como eu tenho o Alex, é o cuidado com o acabamento, é o cuidado de estar ali representando a fantasia, representando aquilo que o público vai ver e vai entender que aquilo ali é X e não é Y. Então, o sambão do povo pode esperar fantasias maravilhosas, lindas e bem acabadas, bem coloridas e com uma leitura que todo mundo vai entender. Bom, trabalhar com o carnaval para mim é, vamos dizer que é um sonho realizado, né? Porque eu pensava que fosse tudo uma mágica, né? Mas, assim, realmente é uma mágica, né? Mas é uma mágica que te consome, mas é um cansaço, sabe? Que te excita, é um trabalho que você corre atrás, que você quer ver tudo pronto, que você fica naquela ansiedade de chegar logo o dia para ver tudo aquilo que você pensou e imaginou. Então, assim, o trabalho de carnaval para mim é uma coisa que, quando acaba, deixa a saudade e sinto falta, entendeu? E fica doido que começo logo, eu já começo antes de começar, já pensando, pesquisando ideias e isso aí me satisfaz muito. Eu não era do carnaval, eu não nasci no carnaval, eu me apaixonei pelo carnaval, entendeu? A primeira vez que eu vi, que eu acompanhei, que eu fui numa escola de samba, eu me apaixonei pelo carnaval, entendeu? Então, quando eu vejo a escola na avenida, a escola passando, e para mim é tudo lindo, entendeu? É tudo gratificante, todo mundo sabe que é difícil, entendeu? Eu trabalho com várias pessoas e às vezes você se aborrece, às vezes dá vontade de você jogar tudo para o alto, de assim, não quero mais, mas você não consegue porque você se apaixona por isso. Para quem for assistir o Desfile da Boa Vista, vai se emocionar muito, né? Porque estamos trazendo vários nomes da música Pixaba, são várias homenagens, Maurício de Oliveira, Roberto Carlos, Nara Leão, Paulo Sérgio, Nathécia Lopes, Alemão do Forró, Júlio do Sul, Andréia Nery, Flavinha Mendonça, é muita gente, Petro Cauê, entendeu? Então, assim, a lista é imensa, então, assim, até injustiça eu falar o nome de alguns e não é que eu esqueci dos outros, é que não dá para falar todos, assim, ao mesmo tempo. Mas, assim, vamos transmitir emoção, garra, alegria, muita animação e a gente convida vocês a cantar com a gente na Avenida. Sou capio Pixaba, com grande artista, Litoral, a rádio oficial do Carnaval!